E a greve dos auditores fiscais da Receita Federal já afeta a produção de 72% das empresas brasileiras. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias. Matheus Meirelles tem mais detalhes pra gente. Matheus, boa tarde. Qual foi o principal problema apontado então pelas exportadoras e importadoras, né? Olha, Luciano, o principal problema é o atraso na entrega das mercadorias, tanto as que entram quanto as que saem do Brasil, né? Muito boa tarde a você, a todos que acompanham o Visão. A nossa produção, ela preparou uma arte justamente pra gente entender melhor quais são os impactos dessa paralisação, de acordo com a CNI. A gente, quando a gente pega as empresas importadoras, 23,9% registraram atraso na entrega das mercadorias e 21,2% tiveram a produção interrompida. Já entre as exportadoras, o atraso na entrega foi o principal problema para 40,2%, seguido pelo cancelamento de contratos, que atingiu 7,6% das companhias. A greve, segundo a CNI, também dificulta ainda mais a busca por insumos e matérias-primas neste momento. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de março e 8 de abril com 163 companhias. A gerente de comércio exterior da CNI, Constância Biasuti, ela destaca que as empresas já têm sofrido consequências desde a pandemia, com as filas dos navios nos portos, também a falta de contêineres e a alta no frete. Agora, todos esses problemas somados, então, aos impactos dessa paralisação. Lembrando que a greve dos auditores fiscais da Receita Federal começou no final do ano passado. Essa categoria, ela reivindica, entre diversas coisas, a recomposição do orçamento, mais concursos públicos e também reajustes salariais. Luciana. Obrigada, Matheus.